Será que existe uma ordem correta de se estudar para a prova do Enseja? Nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar que existe sim uma sequência. Qual é a primeira prova que você vai fazer, qual é a segunda prova, a terceira e a quarta prova. Existe uma própria organização que o Inep fez da prova. Então vamos primeiro entender qual é essa sequência que o Inep fez para depois eu te mostrar qual será o seu caso. Será que no seu caso você deve começar por alguma disciplina específica ou não? Bora lá comigo então. A prova do Enseja, como você já deve saber, ela é organizada na parte da manhã e na parte da tarde. E existe uma sequência correta para isso. Então vamos lá. O que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando da prova do Enseja. Professor, quando vai ser a prova? Pelo amor de Deus, né? Dia 29 de agosto. Vou até anotar aqui, ó. Porque todos os dias são milhares de pessoas me perguntando isso. Está aqui para você, tá bom? Bom, nós temos a prova na parte da manhã, tá? E eu estou falando aqui para quem vai fazer a prova completa, ok? Você que se inscreveu para fazer as quatro provas, duas de manhã e duas na parte da tarde. Então na parte da manhã, você vai fazer lá ciências da natureza, ok? E você vai fazer a prova de matemática, tá? E olha só, por que eu estou falando que ela tem essa ordem aqui? Porque são essas duas provinhas que você vai receber de manhã. Ah, professor, mas eu só fiquei em redação. Eu não vou receber redação de manhã, não. De manhã são essas duas disciplinas. E por que eu estou falando que a prova de ciências da natureza é a primeira? Porque literalmente ela é a questão número 1. Ela começa aqui, ó. Questão número 1. E ela vai dar 1 até a questão número, olha só, número 30. Então essa, o INEP colocou como a primeira prova. É a primeira questão da prova. Começa com a prova de ciências da natureza. E depois você vem para a prova de matemática. Professor, por que essa ordem? Porque a matemática começa com a questão 31. Opa, perdão, aqui, ó. 31. E ela vai até a questão 60, tá? Então ela vem aqui até a 60. Então vamos colocar aqui, ó. Ciências da natureza. Começa aqui na questão 1 e vai até a 30. Matemática começa na questão 31 e vai até a 60. Só que o detalhe é o seguinte, você recebe essas duas provas juntas, literalmente. O fiscal vai chegar, vai colocar essas provas em cima da sua mesa, vai falar, calma, não abre ainda. Primeiro ele vai ler todas as regras, né? Vai colocar um reloginho lá na frente, vai te explicar como é que vai funcionar para você ir para o banheiro, para você beber água. Tem as regras lá. E daí ele vai falar, pessoal, tá valendo boa prova. Quem for fazer as duas, vai estar com essas duas provas em cima da mesa. Ué, professor, e se eu quiser começar com a matemática, eu posso? Pode. Porque daí é uma escolha sua. Então é muito importante você saber isso. As duas provas vão estar em cima da sua carteira. E se você quiser começar com a matemática, você pode. Porém, porém, o INEP resolveu organizar a prova de ciência da natureza como a primeira, tá? Professor, o que você recomenda? Eu recomendo você começar com a matemática. Eu, Alessandra Matias e todo o nosso time aqui. Por quê? Porque você vai estar um pouquinho mais tranquilo, você vai estar com a cabeça mais fresca e a matemática vai exigir mais de você. E depois você vai para a ciência da natureza, tá? Então essa é a ordem organizada pelo próprio INEP. Quem for fazer a prova na parte da manhã, né, vai receber a prova de ciência da natureza e a prova de matemática. E na parte da tarde, professor, vamos colocar aqui, ó, tarde. O que vai acontecer na parte da tarde? Nós vamos ter lá, ficou mais apertadinho aqui, ó. Nós vamos ter linguagens. Linguagens. Vamos colocar aqui, redação, né, que está dentro da prova de linguagens. Redação. E você vai ter o que também? Você vai ter ciências humanas. Beleza? Qual que é a ordem? Ah, vou mostrar aqui para vocês. Na parte da tarde, você vai receber essas duas provas. Linguagens e ciências humanas. Por que a linguagem, ela é primeiro, professor? Olha só. Porque a linguagem, ela começa com a questão número 1 também, ó. Ó, questãozinha aqui, cadê, 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 cadê aqui, ó. Questão número 1. Então, a tarde, como se fosse zerar-se de novo, não começa da questão 61. Começa da questão 1, na prova de linguagens. E essas primeiras aqui? Aqui é o tema da redação e assim por diante. E aí, vai até a questão 30. E aí, a prova de ciências humanas, ela já começa na questão 31. Olha só. Questão 31. E vai até a questãozinha 60. Questão 60. Então, vamos colocar a ordem aqui para você entender bem. Na parte da tarde, linguagem vai da questão 1 até a questão 30. Ciências humanas vai da questão 31 até a questão 60. A mesma regra vale para a parte da tarde. Professor, eu vou receber as duas provas. Eu posso começar por ciências humanas? Pode. Né? Porque o fiscal vai ler as regras e vai falar, pessoal, boa prova. Só que a sequência que eu indico, que o Buranello indica, que o nosso time indica, é que você comece pela prova de linguagens. Por quê? Porque abrindo a prova de linguagens, você tem a redação. A mesma lógica da parte da manhã. Cabecinha fresca, voltou do almoço, relaxou, recompôs as suas energias e é hora de você se concentrar na redação. Uma hora, uma hora e vinte, uma hora e meia no máximo para a sua redação. Senão, você vai se complicar. O certo é você matar ela em uma hora, tá? Com rascunho e passado a língua. Fechou? Maravilha? Então, a primeira coisa que a gente precisava deixar claro é isso aqui. Prova do Enseja. Amanhã, ciência da natureza e matemática. Posso começar por qualquer uma das duas? Sim. Como que o Inep organizou? Ciência da natureza e depois matemática. À tarde, a mesma coisa. Linguagens com a redação e depois ciências humanas. Fechou? Maravilha? Então, isso aqui você não vai ter mais dúvidas. Professor, eu só fiquei em redação. Esse ano, você só vai na parte da tarde. Professor, eu só fiquei em matemática. Você só vai na parte da manhã. Você não vai ter que voltar lá tarde, porque se você só fez inscrição para o eixo de matemática, você só vai fazer matemática de manhã, pelo amor. Chegue lá no horário certo. Não é porque você vai fazer matemática, você pode ir lá às dez. Você fala assim, a prova começa às nove, mas eu vou fazer só matemática? Vou chegar lá umas dez e meia, né, cara? Não, pelo amor de Deus. Você tem que entrar no horário certo, seguir todas as regras e você vai receber só a prova de matemática. Fechou? Vamos lá aqui então, agora eu vou falar como deve funcionar para você que está estudando e que não está estudando. Será que você deve seguir essa regra na hora de estudar ou não? Então vamos colocar aqui, para quem já está estudando. Existe uma sequência, tá? E para quem ainda não está estudando. Estudando. Para quem já está estudando, já está com um ritmo de estudo, já entrou numa rotina, é importante que você estude pelo menos alguns dias seguindo essa estrutura como você vai fazer no dia da prova. Então eu vou seguir a estrutura que eu propus aqui para você. Exemplo. Quem já está com o ritmo de estudo, quem já está embalado, você vai sentar um dia e vai estudar seguindo qual ordem? Essa aqui, ó. Primeiro, você vai estudar matemática. Tá? Vai estudar lá 30 minutos. Depois, ciências da natureza. Vai estudar mais 30 minutos. Vai fazer o intervalo aqui de 10 minutos. E vai voltar em que ordem? Redação. Redação. Depois, linguagens. E depois, ciências humanas. Tá? Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Tem terceiro aqui porque tem a redação. Então, quem já está com o ritmo, é importante que você faça isso pelo menos alguns dias. Por quê? Para você entender a sequência lógica. Para você se acostumar com essa estrutura. Sair da matemática, entrar na natureza, dar um intervalinho, fazer a redação, responder a linguagem e responder humanas. Quanto aqui, ó. Redação, cara. Vamos colocar 40 minutos para você. Aí, linguagem. Isso aqui é treino, tá? 30 minutos. E humanas também, 30 minutos. Então, o que você está estudando? Uma, duas, duas horas e 40. Três horas de estudo legal. Três horas de estudo. Numa sequência só. Professor, para quem que é isso? Está claro aqui, ó. Para quem já, já está estudando. Para quem tem ritmo. Por que eu estou deixando claro isso aqui? Porque se você não tem ritmo, você vai tomar uma porrada na hora de querer fazer isso aqui. Você vai tomar uma invertida. Você vai tomar um, entendeu? Vai te dar uma dor de cabeça. Você não vai aguentar. Aí, você vai desanimar. Então, você precisa ser honesto e saber em qual etapa que você está. Agora, professor, eu não estou estudando. Não está estudando. Opa! Para quem não está estudando, a regra é outra. O que que é a regra? Você vai estudar apenas uma disciplina. Então, escolher, ó. Escolher. Escolher. Tá? Uma disciplina. Tá? Uma só. Primeira coisa. E segundo, né? Estudar. Estudar lá 60 minutos. Pronto. Então, isso aqui que você vai fazer, tá? E terceiro, né? Você está perguntando agora qual? Qual? Aqui você tem mais facilidade. A disciplina. Vou colocar aqui a matéria, tá? A matéria que você, vou resumir aqui, tá? Tem mais facilidade. Facilidade. Beleza? Facilidade. Então, três regrinhas básicas. Primeiro, vai estudar uma só. Segundo, estudar uma hora só. E terceiro, aqui você tem mais facilidade. Beleza, fez isso aqui duas semanas, uma semana focado, fez cinco dias. Aí dá para você tentar essa brincadeira aqui. Mas não vai para esse ritmo se você não passou por esse. E por que que eu defendo sempre essa metodologia e essas regras? Porque tudo, gente, tudo, a maioria das pessoas travam no começo. Eu já vi milhares de pessoas perderem a oportunidade e abandonarem a prova do Enseja, não irem fazer a prova porque seguiram um passo errado. E o que que é esse passo errado? Não é que elas não estudaram, a maioria delas começaram a estudar. Só que começaram muito acelerado. Começaram sem um método, começaram sem clareza. E aí bateram com as duas caras no muro, no portão e falou, meu Deus, é isso? É difícil? Quem sou eu para conseguir um negócio desse? Eu acho que eu vou seguir uma vida inteira sem terminar meus estudos. E aí, ó, travou. Deu bug, travou o psicológico. E a pessoa falou assim, eu nunca vou conseguir isso. Por quê? Porque ela começou de maneira errada. Ela quis começar por aqui. Seja honesto com você. Se você não corre, não queira correr 40 quilômetros em um dia. Então, se você quer correr uma maratona, se é um dos seus sonhos, é o meu também. Uma maratona lá é 40 quilômetros. Quer dizer, ah, descobri, quero correr uma maratona. Legal, comprei um tênis e vou correr 40 quilômetros. Óbvio que você não vai conseguir. E você vai desistir do seu primeiro treino. Porque o seu treino está errado. Estudar é a mesma coisa. Ah, prova do Enseja. Ah, legal. Ah, fiz minha inscrição. Ah, vou estudar. Ah, vou sentar e vou tentar estudar 4 horas. Ah, não consegui. Ah, obviamente eu sou um burro. Ah, eu vou continuar minha vida inteira sem ensino médio. Muitas e muitas pessoas cometem esse erro básico. Seja honesto com o momento do seu jogo, com o momento da sua preparação. Então, está começando agora, está sem ritmo, não estudou, não tem rotina, não começou ainda, uma hora está excelente. Pega uma disciplina só, pega aquela que você mais gosta. Já estou estudando, já estou com ritmo, já não vejo a hora de chegar à prova, já estou estudando desde 2019. Meu Deus do céu, já fiz milhões de vídeos. Opa, está na hora de você jogar um jogo diferente. Você já está preparado para ter 3, 4 horas de estudo. Isso aqui vai fazer muito sentido para você. Então, essas diferenças fazem toda a diferença. Essas pequenas diferenças fazem toda a diferença na hora de você se preparar realmente, tá? Você acabou de entender certinho qual é a sequência lógica do dia da prova. Quais são as provas na parte da manhã? Quais são as provas na parte da tarde? E agora você tem também uma direção, né? Uma sequência para você estudar. Existe uma sequência certa? No começo, não. Existe a sua sequência. Depois, existe uma sequência certa para estudar? Para quem já está mais avançado? Sim. Qual que é? É a sequência da prova. É a sequência mental que você vai se pôr, que você vai ser medido, que você vai ser testado no dia da prova. Ah, professor, eu sempre começo a estudar com a redação. No dia da prova não vai ser assim. No dia da prova você vai começar com a matemática, se você seguir a minha sugestão. Depois você vai fazer ciências humanas, aí você vai almoçar, você vai para casa, aí você vai voltar, aí você vai fazer a redação, aí você vai responder a linguagem, aí você vai responder ciências humanas. Então é essa sequência que você já tem que estar treinado, o seu cérebro tem que estar treinado para ela. Fechou? Bora deixar seu comentário aqui, o que você achou desse vídeo, se você já tinha estudado olhando para essa sequência da prova. Seja honesto aqui comigo, coloque assim, professor, nunca pensei nisso. Professor, já me liguei nisso há algum tempo e eu já estava seguindo isso. Eu espero que isso te ajude aí de verdade e bora ficar cada dia mais confiante para ir lá no dia 29 de agosto buscar o seu certificado. Obrigado.